É rapaziada, olha só que notícia interessante hein cara, Sibam em meio a preparação conseguiu engravidar a sua fêmea cara, olha a sua barriguinha da Kourtney King como já tá e sim, teremos um baby Sibam chegando em 2024, isso abre um precedente enorme e faz principalmente a discussão sobre sua aposentadoria ficar cada vez mais em alta e é sobre isso que a gente vai discutir nesse vídeo, além do mais falaremos do confronto Horse vs Michael Crizo que vai acontecer no Prague Pro no próximo fim de semana fechou galera? Mas antes deixa um like aí pra mim e não esquece de garantir os maiores e melhores descontos lá na Growth e lá na Meet usando o meu cupom CUPOMIK quando vocês usam o meu cupom vocês fortalecem comigo, fortalecem na criação de conteúdo e você também ganha mais descontos em toda a sua compra no site da Growth com toda a linha de suplementação e no site da Meet com as roupas que vão te vestir no estilo inclusive com coleção nova do Ramon lá, fechou? Falando em Ramon rapaziada, ele já deixou o comentário dele aqui ó, dando os parabéns né, pro Sibam, vamos dar uma curtida aqui no comentário do Ramon e cara é isso mesmo, baby boom coming 2024 rapaziada, gastando meu inglês aqui pra trazer pra vocês a informação que o bebê Sibam né, tá chegando pra 2024 Dereck Lumsford no meio da sua preparação, que venceu o Mr. Olympia categoria Open, conseguiu engravidar sua esposa e o Sibam não ficou pra trás cara engravidou também a Kourtney King, já anunciaram aqui no Instagram, já fizeram umas belas fotos e ao que tudo indica né, a Kourtney já tá com uns meses aí cara porque olha só, a Kourtney é uma magrinha né, ela não é forte e tal, ela tem aquele perfil mais slim e ela já tá com a barriguinha bem pra frente cara, então isso significa que a gravidez já tá num andamento bem legal e muito provavelmente aí eu acho que nos próximos 6 meses a gente já deve ter o baby Sibam chegando né, e cara tomando conta da vida do Sibam, quem acompanha o Sibam sabe que família sempre foi aí o ponto chave do Sibam né, e ele sempre disse que queria ser pai, queria constituir sua família e acaba que a gente tem dois pontos em questão aqui, o primeiro ponto é, será que a vinda desse bebê motiva o Chris a continuar competindo a fazer mais e melhor, ou será que a vinda desse bebê vai fazer com que o Sibam ele deixe de competir e dedique sua vida completamente a sua esposa e seu novo filho, o Derek Lunsford por exemplo, o Derek ele com o bebê em vindo né, ele conquistou o Mr. Olympia Open e é bem provável que ele continue competindo né, a diferença é que o Derek chegou ao seu primeiro título na Open agora e o Sibam já coleciona 5 na Classic Physique, então eu acredito que hoje a motivação pro Derek é muito maior do que a motivação pro Sibam em continuar fazendo a mesma coisa todos os dias, então fica aí a grande questão o que é que vocês acham? Vocês acham que o Sibam vai parar aí, vai decidir cuidar do seu bebê ou será que ele vai querer vencer mais um Mr. Olympia pra sei lá, dar o título né, dessa vez ter a oportunidade de entregar o troféu pra o baby Sibam que tá chegando em 2024? E aí fica a grande questão, se o Sebum realmente resolve parar cara, a gente pode tá diante de um primeiro BR homem conquistando o título do Olympia, agora eu preciso ressaltar um grande ponto aqui pra vocês que eu já falei em vídeos anteriores, o Sibam cara, essa preparação que ele fez agora foi uma preparação muito tranquila né, quem acompanhou o Sibam, do começo do ano até junho, julho o Sibam só tava viajando aí pelo mundo, viajava, viajava, fazendo treino adaptado e tudo mais então assim, quando que nasce a bebê do Sibam, o bebê do Sibam, será que nasce entre junho e julho? se caso for, provavelmente ele tem tempo aí pra se preparar até o Olympia lembrando que o Olympia esse ano que vem, o caso vai ser em outubro né, então é um mês a menos então assim cara, sinceramente eu acho foda isso, mas eu não acho que o Sibam vai não acho que o Sibam vai querer acompanhar, zen, todo ali, o parto né, e os primeiros dias do seu bebê e cara, a gente sabe como é que ele fica no meio da preparação, a motivação já não é a mesma já não é tão prazeroso pro Sibam, deu pra perceber isso esse ano então eu acho que sim, eu acho que estamos diante da aposentadoria do senhor Chris Bansett então, provavelmente em breve eu vou estar trazendo pra vocês a notícia de que o Sibam não vai mais competir mas qual que é a tua opinião? Comenta aí, que agora eu vou comentar daqui isso aqui ó Michael Krizanek vs. Marcelo Horst que pode rolar no Romênia não, no Prag Pro que vai acontecer no próximo fim de semana rapaziada ó, essa aqui é a minha página no Instagram arroba culturismodc se você ainda não segue, dá uma passadinha lá faço posts diários aqui, sempre trazendo muita coisa legal pra vocês além do mais, story todo dia com caixinha de pergunta pra gente tá tirando aquela onda e se você não segue o meu Instagram pessoal, também tem aqui na descrição, dá uma passada lá ó só, primeiro eu fiz esse post informando que o Horst iria competir o Prag e o Censon Dauda confirmou a participação do Prag, tá rapaziada? então assim, teremos o Censon Dauda lá, é o franco favorito vem de uma vitória, campeão do Arnold Classic, top 3 do Mistério Olimpia é inegável que ele chegue como favorito e para além dele do Horst, também teremos aí o Michael Krizanek que já tá confirmado nesse show, já tá inclusive aí no Line Up, tá? e aí o Horst chega com muita força, né? depois desse top 3 aí no Romênia superando inclusive o Nathan Diasa detalhe, o Nathan Diasa também vai pra esse show então teremos essa revanche o Horst vai ter aí a oportunidade de confrontar o cara que foi top 7 no Olimpia não sei se vocês sabem, mas o Krizanek foi top 7 esse ano que é uma excelente colocação, né? só que a grande questão pro Michael Krizanek é que ele tem um físico completamente desequilibrado, né cara? completamente desequilibrado tudo bem, ó, essa pose aqui de frente a gente pode dizer que é uma pose boa mas a gente percebe que existe uma desproporção entre tronco e perna, né? deixa eu desejar um pouco aqui no volume de perna já o Horst, ele tem um quadríceps animal então o Krizanek é bem servido aqui de braço especialmente é uma pose que não é tão bonita, mas é gigante a arma do Krizanek é ser gigantesca então é uma pose que eu acho compatível e que eu acredito que o Horst pode sim disputar até pra vencer essa pose como foi o caso do Romênia que na minha opinião o Horst brigou pra ter o melhor duplo bíceps de frente peitoral de lado, cara, aqui a gente vê como o Michael Krizanek é muito desequilibrado porque ele tem bastante peito, ombro e braço porém na transição aqui a gente vê zero glúteo, né? muito pouco glúteo e ele tem até um quadríceps e um femoral ok mas assim, pelas imagens eu acho que o Horst vai vencer essa pose dele, cara sinceramente, eu acho que o Horst vai vencer de maneira geral, apesar do Krizanek parecer ter um pouco mais de massa o Horst parece mais equilibrado na minha opinião duplo bíceps de costas, o calcanhar de aqueles do Horst, né? o Krizanek chegou bem condicionado no Olympia, ele não posa tão bem a dorsal dele não fica nem um pouco boa tem uma boa quantidade de detalhe, é verdade, tá bem seco mas, cara, falta muito espessura aqui o ombro e o braço acabam oprimindo muito a dorsal o glúteo é pequeno, porém é bem fibrado e o femoral acaba perdendo um pouco da conexão de contração essa é uma pose que eu acho difícil o Horst vencer pela sua necessidade nas costas em si então é uma pose que talvez o Michael Krizanek venha a vencer tríceps de lado é a mesma situação do peito de lado aqui eu acho que o Horst tem condições de vencer mais uma vez o nível de condição que o Horst levou aqui pro Romênia deixa o oblíquo dele muito doido a proporção de quadríceps glúteo femoral do Horst pra mim é bem melhor então, cara, eu acho que o Horst também pode vencer essa pose aqui de tríceps de lado outra pose que eu acho que o Horst pode vencer ao contrário do back double bíceps é a expansão dorsal a expansão dorsal do Horst é espetacular e eu acho que nessa pose o Horst tem condições de vencer bem como no abdominais e coxa ou seja, a gente tá diante de um duplo bíceps de frente que pra mim o Horst pode vencer a gente vai ter expansão de frente e pra mim também o Horst pode vencer mas eu não considero uma pose tão forte dos dois acho que o Horst precisa melhorar um pouco nessa pose ainda aí a gente tem peitoral de lado que eu acho que o Horst vence então de certeza de três poses o Horst já venceu duas duplo bíceps de costas eu daria aqui pro Michael Krizanek fazendo um 2x1 expansão 3x1 pro Horst tríceps de lado 4x1 pro Horst abdominais e coxa 5x1 pro Horst mais musculoso eu acho que o Michael Krizanek vence então assim, olhando de fora sem a perspectiva de ter noção como é que eles ficaram lado a lado eu vejo o Horst com condição de fazer frente sim ao Michael Krizanek que é top 7 do Mr. Olympia resta saber como é que vai ficar essa relação de volume e se o Horst vai conseguir manter essa condição ou até melhorar se o Horst conseguir melhorar aí é que eu acho que o bicho pega mesmo porque o Horst anatomicamente aqui pra mim é privilegiado em músculos como o quadríceps esse baixo lateral dele vai deixar a perna dele deixando a do Krizanek estranha de lado também a proporção aqui de quadríceps, femoral e glúteo todo o arredondamento que ele traz pra mim é sensacional a expansão do dorsal do Horst pra mim também é melhor o Horst fica largo fica show demais então assim cara, é um confronto que eu tô muito animado pra ver e que eu vejo totais condições de o Horst conseguir bater o Michael Krizanek lembrando que aqui é o top 7 resta saber principalmente como vai ficar a relação de tamanho entre eles a gente já viu o Horst do lado do Samson Dauda não ficou pequeno então porra, será mesmo que vai ficar pequeno perto do Michael Krizanek deixem suas opiniões aí valeu demais rapaziada tamo junto brigadão por mais um vídeo é só o começo e até a próxima valeu, fui!